Olá pessoal, sou Jacos Andrade. Hoje a pedidos vamos fazer o timbre da música de Elis Soares, Agindo Deus. No Yamaha Box F, nós vamos começar a edição pelo timbre P5-51. Primeiro passo, ele está monofônico. Nós vamos deixar polifônico, portamento F3 de mono para poli, para que ele sempre mantenha esse efeito. Próximo passo, job uma vez. Neste mesmo timbre, nós vamos copiar o elemento 1 para 3. Porque o elemento 3 não tem. Ele é composto de apenas dois elementos. Enter, Enter. O elemento que acabamos de copiar, nós vamos subir ele uma oitava. Então, edit. Clica aqui, número 3. Pitch. Sobe aqui, uma oitava. Já subiu aqui. Próximo passo, job outra vez. Vamos agora copiar o elemento do P5-58. Somente o elemento 1 para 4, que o elemento 3 já está ocupado. Enter, Enter. O timbre já está chegando. Próximo passo, copiar o elemento do timbre 61, de 1 para 5. Enter, Enter. Neste timbre que acabamos de copiar, edite uma vez. Você vai no elemento 5 e agora vamos baixar ele uma oitava. Menos, uma oitava não, duas oitavas. Menos 24. E para finalizar, job. Nós vamos copiar o elemento 57. O número 1 para 6. Enter, Enter. Neste elemento 6, nós vamos subir uma oitava. Então, edit. Seleciona o elemento 6. Sobe uma oitava. Ok. Está feito o timbre. Ok. Amém.